Então, a pessoa vai lá no YouTube e coloca lá, como colorir a massa do brigadeiro. Mais tutorial, né? Mas como fazer alguma coisa. Como fazer. Então, hoje eu... A maioria dos posts que eu faço são voltados para o Instagram, mas quando eu vejo que tem um post que... Eu vejo, não, esse post aqui, eu acho que a galera que acessa o TikTok vai engajar também. Então, eu já jogo no TikTok também. Então, hoje eu foco bastante no Instagram, mas as outras redes sociais eu pego o mesmo conteúdo e coloco lá. Há uma curadoria daquilo que você acha que vai funcionar. Então, não são todos os posts que você faz replicação, mas você faz uma escolha, fala, isso aqui no TikTok vai dar bom, vou colocar lá também. Também, isso mesmo. E o TikTok tem vendido ou ele só está servindo para criar exposição de marca e descoberta? Ou está vendendo mais também? Eu consigo vender bastante da minha loja online, né? Pelo TikTok. Então, tanto que na bio do TikTok eu coloco o link para o meu e-commerce. Então, usando o meu carimbinho, muita gente vai nos comentários, onde é que vende, né? E o pessoal mesmo já responde, é na loja dela. Porque o TikTok entrega para muita gente que não nos conhece, né? No Instagram, a gente tem ali aquelas pessoas que já estão acompanhando a gente, já conhece, mas no TikTok não. Então, o pessoal que vê o meu vídeo, assim, aparece às vezes para uma pessoa totalmente aleatória, aleatória, a pessoa não sabe que, da nossa história, não sabe que nós temos uma loja, que nós já passamos por dramas, né? De brigadeiros, né? Então, por isso que eu acho que no TikTok acaba convertendo mais vendas para produtos, né? Mais do que na parte do ensino, né? Então, principalmente no canal, eu uso o carimbinho, né? No TikTok, muita gente vai para a loja e acaba fazendo a compra daquele utensílio ali, né? Que usa no brigadeiro. Isso é muito bom, porque vocês têm serviço, têm produto também. Então, é um complemento muito legal. Vocês conseguem vender no lançamento e no perpétuo e no always on. Vende de tudo.